Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal, outro vídeo daquela forma mais rápida. Desculpa que eu tô posicionando a câmera aqui pra ficar melhor. Muito bem, um vídeo aqui rapidinho pra vocês, mas um vídeo de uma coisa muito legal. Eu não sei se vocês lembram, ou se vocês conhecem, ou se vocês já ouviram falar numa sonda chamada Hayabusa. É uma sonda japonesa, a gente teve a Hayabusa 1, que ela coletou amostras num asteroide, trouxe pra Terra e tudo mais, e agora está no espaço a sonda Hayabusa 2. A Hayabusa 2 foi lançada em 2014. Provavelmente, muita gente aqui não vai lembrar nem do lançamento da Hayabusa 2, quanto mais do que era a missão dela, né? A missão da Hayabusa 2. A missão da Hayabusa 2 é chegar em um asteroide chamado Ryugu. Todo mundo lembra aqui da Osiris Rex, né? Osiris Rex vai chegar no Bennu, e ela vai com uma colherzinha lá, vai arrancar a amostra dele, vai colocar numa tampa e mandar pra Terra. A Hayabusa 2 é basicamente a mesma coisa. A Hayabusa 2, ela vai visitar o asteroide chamado Ryugu, vai fazer imagens dele, muito de perto, óbvio, vai te coletar amostras dele e vai mandar pra Terra numa cápsula. E, vocês sabem quando que vai acontecer o encontro da sonda Hayabusa 2 com o seu asteroide, o Ryugu? O encontro acontece esse ano. É em 2018 o encontro da sonda. Na verdade, os dois encontros são esse ano. O da Hayabusa 2 com o Ryugu e o da Osiris Rex com o Bennu. Depois vai demorar mais alguns anos pra essa amostra retornar pra Terra. Mas, dentro disso, acabou de sair uma imagem, acho que foi dia 28 de fevereiro, saiu uma imagem que a sonda Hayabusa 2 fez do seu asteroide, do Ryugu. E é isso que eu vou mostrar aí pra vocês. Vocês estão vendo aí nessa imagem o... o que vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo aí o asteroide se mexendo. Tem uma estrela ali, que é a Hippie 1535. Vocês estão vendo a estrelinha. E vocês estão vendo na imagem da esquerda uma... 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 parece uma estrela, né? Se mexendo. Essa estrelinha se mexendo aí nada mais é do que o Ryugu, que é o asteroide que a sonda Hayabusa 2 vai visitar. Nesse momento aqui que essa imagem foi feita, a magnitude do Ryugu era de cerca de 9, tá? Ou seja, ele não dá pra ser visto a olho nu. E também, obviamente, não dá pra ser visto... não dá pra... pra ver detalhes do asteroide, tá? Mas ela tá lá a caminho do... do Ryugu. Então, ela vai... deixa eu ver se aqui fala quando que ela vai chegar no... no asteroide. Eles não têm... eles já têm a data, né? Mas ela não falou aqui não quando que vai chegar, tá? Mas ela tá a caminho. Ela já fotografou o Ryugu, tá? A distância que ela fez a imagem foi de 1.3 milhão de quilômetros. E a Hayabusa 2 está rumando em direção ao asteroide que está na constelação de peixes. Então, muito legal isso aí, né? Então, vocês estão vendo? Esse ano, guardem essas duas datas, tá? Essas duas datas não. Guardem essas duas sondas. Uma é a sonda Osiris-Rex, que vai chegar no asteroide Bennu, que ela fez uma imagem da Terra pouco tempo atrás, quando ela passou aqui. Ela fez assistência gravitacional pela Terra e tá rumando para o asteroide Bennu. E essa aqui, que é a sonda... é... a sonda Hayabusa 2, que está indo em direção ao seu asteroide, que é o asteroide Ryugu. E ela já fez uma imagem dele a 1.3 milhão de quilômetros, que é essa imagem que tá aqui. Ela usa motores iônicos, ela usa motores igual a sonda Dawn, da NASA, que tá lá na órbita de séries. A Hayabusa 2 usa motores iônicos também pra poder manobrar e pra poder chegar no asteroide. Então, nós vamos aguardar que esse ano nós vamos ter notícias interessantes sobre asteroides do Bennu e do Ryugu. E eu vi essa imagem aqui e falei caramba, eu acho que isso aqui dá pra eu gravar aquele vídeo rapidinho pro pessoal aí que eu tô gravando. O dia tá quase acabando, nem sei se vai dar pra sair ainda no dia de hoje, na sexta-feira, espero que dê. Mas tá aí então, pessoal. É uma imagem muito legalzinha, né? A imagem que a sonda Hayabusa 2 fez do seu asteroide, o Ryugu. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, tapa no dedão, voadora no peito do like, compartilha a favorita, deixa nos comentários aí o que você quiser saber, se inscreve no canal, pacotão youtubístico pra vocês aí. Nunca se esqueça dele, que é muito importante. Obrigado! E fui. E se inscreve no canal, 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 A CIDADE NO BRASIL